O que é o André Moro? Acesse aí www.bandeirãoregueiro.com.br O link aí também vai ficar na descrição Depois do programa você acessa lá e confere, certo familiar? E hoje aí vamos seguir em frente aí com a família Natural Mystic Campinas, São Paulo Aqui pertinho da capital interior aqui de São Paulo Máximo respeito aos nossos irmãos Contribuiu com uma faixa pesada para a coletânea do projeto Vida Longa Volume 1 Pesado mesmo, banda Natural Mystic Faixa 11 Com a música Raile Selassie Família Natural Mystic representa o reggae enraizado na terra, certo família? Com o intuito de fundir o reggae mesmo, roots Juntamente aí com outros gêneros, diversos gêneros Levean pitada de jazz Então tem uma pegada bem diferente, é uma banda que merece meu respeito total Faz parte aí do projeto Vida Longa para o Mundo com Mais Reggae Manda pesada, que vocês aí vão escutar falar muito Então a galera aí já tá mirando a correria Já tá aí mais de 10 anos fazendo um reggae raiz Já tem um álbum inédito Tem aí muitas coisas boas aí, divulgada aí na internet A gente tem aqui o álbum inteiro deles aqui lançado também no canal, na TV Comunidade Mas acessa aí também, procura aí nas redes sociais, Facebook Curta lá a página TV Comunidade Os caras aí foram no estúdio e deixaram um saldo pra gente Deixou uma música pesadíssima aí, vamos conferir aí Natural Mystic Campinas, São Paulo, o máximo respeito Obrigado Oi galera, essa é a Su, Guina, eu e o Shiryu, somos da banda Natural Mystic E esse vídeo é especialmente pra TV Comunidade Pra todo mundo que participa do projeto Vida Longa Que dá espaço pras novas bandas Agradecimento especial pro André Moro Tamo junto Vida longa ao reggae Paz e luz, família Tamo junto Vida longa ao reggae Vida longa ao reggae Vida longa ao reggae E diz que então, Babilônia de Injustiça Da missão e da iluminação Babilônia do desemprego A luta da nossa relação Babilônia chegou sua vez Hoje é o que eu E o povo da verdade Que vai te derrubar Com a nossa música E o mundo tem Vai, vai Vai, 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 vai Vai surgir Estou a salada de Deus E vai Pobre, opo, opo, opo Babilônia Pobre, opo, opo Babilônia O Babilônia é um pouco suíto Tainha que está associada Babilônia sem esperança A verdade nunca foi pra dar Vou dizer agora A sua hora tá pra chegar O bem vem ter o mal E a paz que eu venho Vai cair A boca me olhando Vai cair Vai surgir Vai surgir Vai surgir Eu tá Obo, 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 obo Obo na Babilônia Eu tá Obo, obo, obo 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 na Babilônia Obo na Babilônia Obo na Babilônia Obo, obo, obo 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 Obo, obo, obo 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 Obo